Aquele tal de Glitch tá fazendo um recrutamento para um novo time aqui no PKXD. É, o time Glitch. Mas eu não posso deixar isso acontecer de jeito nenhum. Ô, meu nome não é Ninda, cara. É isso aí. Eu vou chegar lá com os dois pés na porta. Ele vai ver só. Ele vai ver só. Ah, olha só quem tá ali. Como sempre, querendo atrapalhar tudo aqui. Ei, ei. Quem tem o papel de atrapalhar as coisas aqui sou eu, hein. O que você acha que você tá fazendo? Ah, Ninda. Ah, então quer dizer que você veio para o meu recrutamento? Eu vim para o seu recrutamento? Você tá de brincadeira comigo, né? E por que mais você estaria aqui? Eu estou apenas atendendo quem quer para se inscrever para o melhor time dessa Copa. Eu vim aqui para te desafiar. É isso mesmo. Chega nesse time ruim aí, ó. Eu não quero ver você nunca mais recrutando ninguém e quero você bem longe do PKXD. Ah! Você quer me recrutar e você quer fazer um contra? Contra o melhor time meu? Que sou o melhor jogador de futebol? Você, melhor jogador. Você vai embora do PKXD e nunca mais vai voltar, cara. Você reinventou de fazer um time de futebol. Vê se pode. Só vou embora se for no dia de São Nunca. Porque eu não vou embora por causa de um insolente como você. Ah, é? Então quer fazer uma aposta comigo? Ah, que aposta? Eu aposto. Se o meu time ganhar, você vai embora do PKXD. Se o seu time ganhar, a gente faz o seguinte. Eu deixo você recrutar quem você quiser. Ah, mas aí fica muito fácil. Não, senhor. Tem que ser uma faca de dois lados. É o seguinte. Se eu ganhar, você também sai. Ah, eu saio? Não, não, não é o desafio. O acordo não era esse. Eu só jogo se for esse. Quem perder, dá o fora do PKXD. Ah, tá. Deixa eu pensar. Eu vou ali pensar dois segundos. Só um minutinho. Galera, é o seguinte. Eu vou topar esse desafio. Mas se eu perder... Eu tô com medo. Eu tô com medo de perder. Mas mesmo se eu perder, eu não vou cumprir. Porque eu sou o Ninda. É isso mesmo. E o Ninda nunca cumpre nada que fala. É exatamente isso. Boa, boa. O acordo está feito. Bom. Então ótimo, ótimo. Jogaremos em um campo neutro. Nem meu, nem seu. Perfeito. Eu sou bom em qualquer campo. Ah, então vamos nessa. Agora sim. É, e como sempre... Eu não ia deixar barato e eu chamei o meu time. Ah, tá, tá. O seu time. Não, não se esqueça que também tem o meu time. Eu já recrutei alguns ótimos jogadores. Quero só ver. Então bora lá. O jogo vai começar em três. Dois, um, começou. Ha, ha. Olha só. Ah, ha. É, vamos. Ei, peraí. Quanto é que acaba esse jogo? Quando eu falar que acabou. Ha, olha só. Olha só. Por que você que tem que falar que acabou? Eu também quero falar que acabou. Tá. Ah, então beleza, vai. Acaba três, então. É três, beleza? Acaba três. Vai ser muito fácil. Vai ser muito fácil. Não, pessoal, do meu time tá jogando contra mim? Como assim? É porque você escolheu um time horrível, cara. Não, meu time é perfeito. Não, não, para aí, pessoal. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Não. Ah. Pessoal, vocês têm que me ajudar. Olha aqui. Olha aqui. O gol é pra lá, pessoal. Olha aqui. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol. Você tá se achando um bolzão, né? Você tá se achando um bolzão. Olha só. Ei, pessoal. Não, não. É o meu time. É o meu time. Chuta pra lá. Pra lá, pra lá. Pro outro lado. Ai, meu Deus. Pra esse lado aqui. Pra esse lado aqui mesmo. Não, pro outro lado, galera. Isso, isso. Boa, time boa. Isso mesmo. Cruza pra mim. Cruza a bola. Não, não, não. Vai fazer nada também. Porque o meu time tá indo pro seu lado. Você tem que fazer tudo sozinho. O meu time tá indo pro seu lado. Não pode ser. Vai, vai, vai. Agora. Agora. Agora é a hora. Sai. Nunca. Eu não vou deixar acontecer isso. Eu vou marcar aqui o meu placar, ó. Eu sou o azulzinho. Não, não, não. Ai, vai. Sai daqui. Eu não vou ser vermelho jamais. Porque esse vermelho é esse feio aí, ó. É. O vermelho é o melhor de todos. É. Agora, agora. Agora sim. Não, eu vou tirar, vou tirar, vou tirar. Tirei. Não, é possível. Ai, 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 ai. Isso aqui vai ser fácil. É só o meu time começar a atender as minhas ordens. Dois golzinhos só. E você sai do mundo do PKXD. Não, 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 não. Eu só tô deixando pra ter graça. Boa time, vamos lá. Faz esse gol. Faz esse gol. Ai, ai. Eu não acredito. Olé. Olé. Os meus chifres servem pra alguma coisa. Vai, vai. Esses chifres feios aí. Sai fora. Não, não. 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 Mais um. Falta mais um. Eu vou ter que usar a minha arma secreta. Vem aqui. É, é, é. Olha só. Volta só mais um, galerinha. Mais um. Não. Eu vou usar a arma secreta da vassoura Grit. Como assim? Não, 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 não. Não pode ser. Exatamente. Não pode ser, não pode ser. Essa vassoura vai ser a minha principal arma secreta. Ah, então você vai fazer isso. Você tá roubando. Olha o placar. Não. Você tá manipulando o placar. Não vale. Não vale fazer isso. Isso faz parte do meu negócio, do meu time. Não, não, não. Gol. Ai, ai, ai. Tá boito. Dois ao... Beleza. Beleza, então. É, tá legal. Vamos lá. Vamos nessa. Toma aqui. Ah, você quer usar a sua moto. Mas essa moto aí não tá com nada, cara. Ah, não? Vamos ver só se ela... Olha lá. Olha lá. Mais um gol. Mais um gol. Não. Não acredito. Não. Não. Na trave de novo. Você tá dando muita sorte, seu clitinho. Seu lindinha. Ai, ai, ai. Como é que eu sei? Eu fiquei preso. Eu fiquei preso. Eu fiquei preso. Boa. Boa, você ficou preso. Agora eu vou fazer mais um gol. Agora é a hora. Agora é a hora. Não. Sai daqui. Sai daqui. Tá. Vamos fazer o seguinte. Eu preciso só do pessoal. Eita, o que foi isso? Não entendi. Que negócio doido foi esse? Beleza, beleza. Vamos, vamos, vamos. Mais um gol, mais um gol, mais um gol. Mais um gol. Só me ajude aqui, ó. Beleza. Agora sim eu vou ganhar tempo. Agora eu vou ganhar tempo, galera. Tempo pra quê? Pra que você quer tempo? Eu quero... É tempo, tempo. É tempo. Eu pedi tempo. Eu pedi tempo. Tá, tá, tá. E quem disse que tem tempo? Agora vai. Agora eu vou. Ele não caiu nessa. Agora eu vou. Agora eu vou. Vai, vai, vai. Ah. Tempo, galera. Olha isso. Gol. 2x2. Vou fazer mais um. Vou fazer mais um. Não vai, não. Agora é a hora. Agora é o final. Não, não, não. Ai, não, ele. Eu preciso voltar aqui. Beleza, beleza. Aqui, ó. Que isso? Que isso? Beleza, beleza. Você colocou sua armadura. Falta só mais um detalhe. Ai, pessoal, eu esqueci do detalhe. Não, não. Preciso rápido. Ah, é? Preciso rápido. Então eu vou fazer isso também. Quer apelar com tudo? Eu vou apelar com tudo também. Aqui, agora, pessoal. Rápido. Ah, cadê, cadê, cadê? Cadê minha armadura? Cadê minha armadura? Beleza. Coloquei. Coloquei muito rápido. Beleza. Não, 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 não. Eu vou aproveitar que ele ainda não colocou. Sai. Agora sim. Não, não. Me bugou. Me bugou. Espera aqui. Agora, agora, agora. Agora vai mais um gol contra. Não. Vai, não, vai, não. Tira a bola. Ai, eu vou colocar minha armadura também. Eu vou colocar minha armadura também. Agora é hora. Eu vou colocar. Time, me ajude. Me ter suporte. Eu preciso da minha armadura. Rápido. Você está jogando contra o meu time. Meu time está jogando contra mim. Como assim? Boa, time. Boa, time. Agora. Ai, na trave. Não, eu estou saindo. Gol. Cadê, cadê, cadê. Não. Gol. Parece que tem o vencedor. Olha o gol. Tem mais tempo. Time, não dá tempo. Faz o gol. Faz o gol. Não, já acabou. Acabava três. Eu fiz três gols. Ah, você disse isso, mas eu não concordei em nenhum momento. É, mas eu vou ganhar sim de novo. Então toma mais um gol. Não, não. Mas você está passeando com essa armadura aí, cara. Já era. Já era. Já era. Já era. Você perdeu. Não adianta mais dar palpite algum. Eu quero você fora do PKXD. É, é isso aí. Tchau. Tchau, Glitch. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu tenho que dizer que a primeira regra, nunca confie em um vilão. Ah, mas você... Eu vou te caçar. Não adianta fugir. Até logo, linda. Eu vou, mas logo, logo eu volto. Ah, eu sabia. Ele é um grande trapaceiro. Ele estava fazendo isso, mas ele não cumpriu com a aposta dele. É, galera. Eu também, como um bom trapaceiro, não ia cumprir também, né? É, não vai ter jeito. Vamos ter que expulsar ele de alguma forma. Ah, me ajudem, galera. Vocês precisam me ajudar a expulsar o time do Glitch de uma vez por todas aqui do PKXD. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho